Faltam 30 dias para a prova da primeira fase da OAB do 33º exame. E você, tá preparado? Fica aqui comigo que hoje eu vou te contar como fazer um cronograma de estudos em 30 dias e você vai conseguir as 40 questões necessárias para a sua aprovação. Isso aqui é para entrar mesmo no vídeo? Corta! Meu Deus, é uma super... Gente, não sai do vídeo, fica no vídeo até o final. Colocaram uma super... Nem acredito que eu vou contar isso para vocês, mas colocaram uma super dica aqui no meu roteiro. Antes da gente começar, eu vou te contar que todas as dicas que eu vou te passar aqui são com base não só nos anos de experiência do SES na OAB e aí, claro, com os milhares de alunos aprovados e já com a sua vermelhinha na mão, mas também com o conhecimento do nosso super time de professores. Então fica ligado que as dicas são valiosas. Primeiro passo, você precisa entender que precisa de disciplina e constância. São 30 dias de estudo. Parece pouco, mas vai dar certo. Se você tiver, vou repetir, disciplina e constância. Primeiro passo, frequência e tempo de estudo. Você precisa estabelecer uma rotina diária de estudos. Então o ideal é que você tenha aí em média de 4 horas de estudo todos os dias e que você faça blocos de estudo. Então você pode fazer blocos de 30 ou 60 minutos. Como é que você vai entender aí como dividir seu tempo? A depender do seu nível de atenção. Bom, você precisa fazer uma análise fria do seu comportamento enquanto estudante para entender como você vai organizar aí a sua rotina. Então se você tem um nível mais alto de concentração, você pode fazer blocos de 60 minutos. Se você entende que tem um nível de médio abaixo a concentração, você faz blocos de 30 minutos. E aí entre esses blocos, você vai fazer intervalos de 15 minutos. Então vamos recapitular? Precisa de uma rotina diária. O ideal é que sejam 4 horas de estudos, mas você pode adaptar aí de acordo com a sua realidade. E blocos de estudos entre 30 e 60 minutos com blocos de 15 minutos de intervalo. Vale ressaltar que boa parte do que eu vou te contar aqui hoje, você vai perceber e sentir a necessidade de ter um material de qualidade para estudar. E é aí que o SES entra para te ajudar com todos os nossos cursos voltados para a OAB, que tem todo o material de qualidade e excelência que você precisa para a sua aprovação. Mas então vamos lá para o segundo passo. Se você vai montar um cronograma de estudos, você precisa entender o que vai ter no seu cronograma. Você precisa lembrar que a FGV tem questões fixas por disciplina. E entender isso vai te ajudar a entender também o que você precisa ter no seu cronograma. Agora eu vou te ajudar a dividir as disciplinas em 3 grupos. E esses grupos vão ser divididos por prioridade. Então vai ter o grupo de alta prioridade, média prioridade e baixa prioridade. Isso vai te ajudar a dividir aí os seus estudos e direcionar melhor, já que você só tem 30 dias até a sua aprovação. Então caneta e papel na mão e muita atenção. Vamos lá? Grupo número 1. Esse teu primeiro grupo, que é o grupo de alta prioridade, vai ser composto pelas disciplinas de Esse vai ser o teu grupo de altíssima prioridade. Então é o grupo que você mais vai dar atenção nessas disciplinas por conta do número de questões. Vamos ao segundo grupo de estudos. Esse teu grupo vai ser composto por direito do trabalho, processo do trabalho, direito tributário e direito empresarial. As disciplinas de direito do trabalho e processo do trabalho valem uma dica extra. Como assim? As duas disciplinas têm um conteúdo programático relativamente curto quando referente às disciplinas do primeiro grupo, do grupo de alta prioridade. Então vale aí um custo-benefício de estudo. Tem um conteúdo programático curto e uma quantidade de questões juntas alta. Então vale a pena você investir seu tempo em direito do trabalho e processo do trabalho. Agora vamos ao terceiro e último grupo. Lembrando que esse grupo é o de baixa prioridade. As disciplinas do teu terceiro grupo são Direitos Humanos, Direito Internacional, ECA, Direito Ambiental, Direito do Consumidor e Filosofia do Direito. Volto a reforçar que esse terceiro grupo é de baixa prioridade. Você vai estudar essas disciplinas? Sim! Mas você não vai dedicar um tempo tão longo da sua rotina de estudos. Certo? Tenha isso bem em mente para direcionar bem os seus estudos nesses 30 dias rumo à aprovação. Agora que você já definiu a sua rotina de estudos, já sabe aí quantas horas por dia vai dedicar para os seus estudos nesses 30 dias, você também já sabe quais disciplinas dar maior enfoque ou não no seu cronograma, agora você precisa testar os seus conhecimentos antes de começar. E como você vai fazer isso? Através de um simulado teste. Como é que vai funcionar? Você vai fazer um primeiro simulado antes de iniciar a sua rotina de estudos, antes de iniciar o seu cronograma de estudos. E esse simulado, você precisa ser muito honesto. E como vai funcionar? Você deve mapear esse simulado. Então você vai mapear lá quais questões você respondeu conscientemente e quais questões você respondeu chutando mesmo. Por isso eu estou dizendo que precisa ser bem honesto. É esse simulado que vai aí te mostrar como é que está o seu nível. E aí se você precisa dedicar mais tempo ou não, se o que você planejou vai dar certo ou não, esse simulado é o teu termômetro inicial. Ele é muito importante. Agora que você já sabe quantas horas por dia você vai dedicar aos seus estudos, você precisa dividir essas horas com o que você vai fazer, como vai ser o seu estudo. 70% do teu tempo de estudo precisa ter dedicado a resolver questões. Por quê? Resolver questões vai ser primordial na tua prova de primeira fase. E isso porque a FGV tem um padrão nos assuntos que são cobrados. Então resolver questões vai te ajudar a estudar por amostragem. E como você só tem 30 dias até a tua prova, você precisa de atividades que consumam menos tempo. Então resolver questões vai te ajudar a não só já estar ali estudando, como também identificar assuntos e temas que você tem um pouco mais de dificuldade. 15% do teu tempo de estudo precisa ser dedicado para revisão. E aí você vai fazer essa revisão de duas formas. Uma revisão diária, sempre no final do teu dia de estudo fazer uma revisão do que você estudou no dia. E no final da semana você vai fazer uma revisão semanal de tudo o que você estudou na semana. E isso vai te ajudar a fixar os conteúdos. E aí nesse momento você pode se utilizar de duas ferramentas que vão te ajudar muito. São as aulas pílulas, que são aulas mais curtas ali para você revisar o conteúdo rapidinho. E você também precisa ler as suas anotações. Então aquelas anotações rápidas que você vai fazendo ao longo da aula, esse é o momento de você ler novamente e tirar proveito ali de tudo que você pensou durante a aula, enfim, todos os insights aí que você teve durante a tua semana de estudos. 5% do teu tempo de estudo precisa ser dedicado a videoaula e PDF. Como essa atividade demanda um pouco mais de tempo, então por isso que você só vai dedicar aí 5% do teu tempo de estudo, porque você tem um pouco menos de dias de preparo, de estudo. Então você vai dedicar aí um pouquinho só de tempo para essa atividade, mas vai ser de grande valia. É uma atividade necessária. Não é para negligenciar. Não é para não fazer, tá certo? E você que é aluno SES sabe que você não tem só um PDF. Você tem, na verdade, o nosso SESBook. Eu falei PDF no começo, mas eu acho que a gente já pode considerar videoaulas SESBook, porque você aí está só esperando esse vídeo acabar para fazer sua inscrição nos nossos cursos SES. O SESBook vai te ajudar demais a fazer render esse tempo, a direcionar de forma assertiva o tempo que você precisa dedicar à videoaula e SESBook. Os últimos 10% do teu tempo de estudo vai ser dedicado à leitura da Lei Seca. Por que você precisa dedicar 10% do seu tempo para isso? A leitura da Lei Seca, ela vai vir como um complemento à tua resolução de questões e também vai te facilitar, é para você começar a se familiarizar com o manuseio dos códigos. E por que isso é importante? A facilidade em manusear os códigos é de suma importância aí para todo o teu processo no exame de ordem. Então você precisa dar atenção a esse ponto e realmente, todos os dias, guardar ali 10% do teu tempo de estudo para fazer a leitura da Lei Seca. Então vamos recapitular aqui tudo o que a gente já viu. Você primeiro precisa definir uma rotina diária de estudos, precisa definir aí quantas horas você vai estudar por dia, lembrando de fazer blocos de 30 a 60 minutos, dependendo do teu nível de concentração, com blocos de intervalo de 15 minutos. Depois disso, você precisa definir o que vai ter no seu cronograma. Como assim? São muitas disciplinas, você precisa entender qual a prioridade de cada disciplina. Então, defina certinho o que tem no seu cronograma, dê muita atenção a isso. Depois disso, você vai fazer um simulado teste, que vai ser o seu termômetro inicial aí, para você começar a colocar em prática o teu cronograma de estudos. Vai dividir o seu tempo entre resolução de questões, revisão, videoaula e PDF e leitura da Lei Seca. E aí, depois de tudo isso, o que é que você vai fazer? Você vai colocar na sua rotina também simulados. Por quê? Você precisa ir medindo como estão os seus conhecimentos. Será que esse cronograma que você montou no início dos 30 dias está dando certo? Como é que está fluindo os seus estudos? Então, os simulados, eles vão te ajudar para isso. Ele vai ser o teu termômetro aí ao longo desses 30 dias de estudo. Você vai fazer um simulado. Novamente, você precisa ser muito honesto com os seus simulados. Mapeie. Coloque lá o que você respondeu conscientemente e o que você respondeu chutando. Isso vai te ajudar a entender onde que você precisa ser mais assertivo, para onde que você precisa direcionar mais os seus estudos. Chegamos até aqui e você está aí se perguntando como ter um material de qualidade para aproveitar bem esses seus 30 dias de estudo. É agora que eu vou te dar a grande dica desse vídeo. Mas antes da gente continuar, já curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que irão fazer o exame de ordem. Se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou te responder. Preparamos para você o curso super intensivo. Aulas teóricas, resolução de questões, pílulas do conhecimento, cronograma de estudos, aulas interativas, agora a melhor parte. Sabe por quanto tudo isso? Por quanto você puder pagar. É isso mesmo, você não entendeu errado. O nosso curso super intensivo veio também com uma super novidade, que é o Pix Social. Nele você paga o quanto puder e vai ter acesso a tudo o que eu te falei. E tudo isso com os anos de experiência que você sabe que o SES tem, contando com os nossos milhares de alunos aprovados e não só isso. Você vai ter tudo isso com base no conhecimento do nosso super time da OAB. Ei, vamos concordar que é uma grande chance e que você não pode perder. Então clica aqui no link da descrição e já corre para se inscrever, adquirir o seu curso e já começar o seu cronograma de estudos hoje. Já tem cronograma lá disponível, hein? Mas calma que não é só isso. Eu trouxe para você também hoje o nosso jornalismo é a jornada da aprovação. Deixa eu te explicar como funciona o nosso jornada da aprovação. Todos os dias você tem acesso a dicas de conteúdo, simulados, podcast e questões de desafio 100% gratuito. Não, você não entendeu errado. O primeiro curso você paga quanto puder e o segundo curso que eu estou te contando é 100% gratuito. Não é para correr para a descrição agora. Eu vou terminar de te explicar. O jornada da aprovação vai com você até a semana da prova, até a véspera da prova pra te deixar bem mais afiado rumo à sua aprovação. Então, vamos juntos até a sua vermelhinha? E aí tchau, 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 tchau.